Fala galera, beleza? Tá mostrando aqui um pouquinho da bateria BTX430 da Yamaha Que um brother meu, Juliano, deixou aqui comigo pra mim Pra eu fazer umas configurações pra ele aqui Vou tá testando, gravando um pedacinho de um som aqui com ela, com os timbres dela E depois vou gravar com o VST Adjective Drums aqui no notebook E vocês vão conferir aí como vai ficar o timbre da bateria aqui ligado no notebook, beleza? Aqui então é o software que eu estou usando aqui, que é o Reaper E dentro do Reaper tem o plugin instalado aqui, que é o Adjective Drums, que é esse aqui Com timbres de bateria, gravado em estúdio, com excelente qualidade A gente vai colocar aqui a bateria BTX430 da Yamaha pra controlar esse VST daqui a pouquinho A BTX430 é uma bateria bem legal Aqui tá o módulo dela Apesar de eu não ser baterista Achei bem legal a resposta dela dos pads Aqui tá o bumbo Pedal legal também O único contra dessa bateria Aqui no pad de caixa Ela tem, aliás, todos os pads São uma zona só de Pra você colocar o timbre Então na caixa você só tem som de caixa Você não tem o som de aro Nem rinxote Vou fazer um som aqui agora Com os timbres do módulo da bateria Beleza? Vamos lá E aí E aí Com os timbres do módulo da bateria E aí E aí Agora eu vou tocar um pouquinho Usando o software O software O VST Adictive Drooms Pra ver como vai ficar o timbre Vai ficar legal E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpa aí pela minha maneira de tocar aqui, não sou baterista, tá, gente? Só mesmo pra mostrar o timbre aí que vale a pena você usar sim, beleza? Até mais, falou!